O Momento da História Os verdadeiros americanos que viveram e ainda vivem nessa terra Os primeiros habitantes desse continente provavelmente vieram por meio do distrito de Bering Que era uma conexão entre a Sibéria e o Alasca Com o tempo ela foi sumindo e os povos então se estabeleceram aqui Na América do Norte haviam muitas tribos Podem se classificar como clãs, já que eram compostas por basicamente famílias Todas elas tinham seu próprio aspecto cultural e linguístico Ou seja, todos eles eram quase únicos Isso quer dizer que apenas um pequeno detalhe Poderia dizer se alguém fazia parte de um determinado clã ou não Poderia ser um simples alimento e até mesmo uma mudança linguística Entretanto, os clãs americanos tinham características em comum Por exemplo, suas crenças Muitos clãs acreditavam na existência de inúmeros seres espirituais E um único espírito criador de tudo Seria ele o grande espírito E muitos deles tinham xamãs Que eram designados para tarefas espirituais Seu principal objetivo era manter a cultura viva Muitos dos clãs também acreditavam que a terra Com seus elementos naturais Eram sagrados e deveriam ser protegidos a todo custo Há muitos que acham que os nativos americanos eram selvagens e não civilizados Porém, a história nos mostra ao contrário Eles viviam em comunidades bem organizadas E apresentavam formas interessantes de administrar suas terras Eles compartilhavam contra as tribos terras de caça Faziam alianças, tanto culturais quanto militares Formavam uniões, socializavam e formavam grandes comemorações entre seus clãs Ceremonas religiosas eram feitas sempre das tribos amigáveis Com o intuito de melhorar as relações entre os mesmos E permanecer a sua cultura viva Caso houvesse um conflito, as tribos que faziam parte de alianças Se organizavam para ataques e formavam estratégias formidáveis Às vezes os clãs tentavam se resolver sem o uso da agressão Já que então uma coisinha pequenininha poderia resultar em uma guerra devastadora Poderiam ocorrer também ameaças Se algum líder de um clã que não seguisse as normas ou crenças de uma determinada região E ignorando completamente seus chamãs As tribos que dominavam a região julgavam o líder e poderiam punê-lo Uma das famosas punições para líderes de outros clãs Era escortejar e cortar fora a sua cabeça Ela era enterrada por sinal de respeito Mas não teria sua cremação Já que era cerimonial para a passagem do seu espiritão nulo dos mortos Ou seja, iria sofrer até mesmo após a morte Queria colocar os principais povos norte-americanos aí na tela Eles eram, além de ser os principais povos, eram os mais poderosos da América do Norte E futuramente lutariam contra seus colonizadores Já na América Central, comparando-se aos outros povos da América do Norte E até mesmo no Sul Eles eram mais avançados e tinham sistemas complexos, culturais e políticos Um grande exemplo disso são os aztecas e os maias Que eram avançados na medicina, agricultura, economia, astronomia, escrita, arquitetura, na arte E em sua organização militar e social Os mesmos povos tinham crenças totalmente rígidas Tinham exércitos organizados, tinham impostos, regimes e alianças Tanto comerciais, quanto militares com outras civilizações do continente Os maias, em relação aos aztecas, eram divididos em várias cidades e estados E nunca fizeram parte de um império totalmente unificado Viviam em intensos conflitos Suas crenças eram politeístas e faziam sacrifícios para seus teus Eram povos criativos e artísticos Gostavam muito da pintura e da escultura Uma civilização que se assemelhava aos aztecas e aos maias Mas não se localizava na mesma região continental Eram os incas Ocupavam as cordilheiras dos Andes E estavam familiarizados com a agricultura, arte, política e astronomia Como os povos da América Central eram bem avançados Em relação aos povos norte-americanos e sul-americanos Que ainda vivem em tribos O povo que mais se destacou na América do Sul com certeza foram eles Como na América do Norte A América do Sul também era constituída por inúmeros tribos e clãs Sendo eles os tupis, guaranês, tupiquins, tamões e muitos outros povos Que ocupavam grande parte do território sul-americano Principalmente aqui no Brasil Esses povos eram muito diferentes uns dos outros Tinham crenças diferentes, culturas diferentes, línguas, formas de viver o mundo E entre muitas outras coisas Comparando-se a outros povos Eram menos avançados do que os povos da América Central e da América do Norte E vivem entre esses conflitos entre si Era também comum em algumas dessas tribos a prática do canibalismo Claro que eles não comiam pessoas da própria tribo Não, apenas comiam guerreiros e líderes de outras tribos Entretanto, eles eram povos bem interessantes Tinham conhecimento da arte e fabricavam ferramentas bem úteis para o dia a dia Podemos ver que a América era bem diversificada e rica Com inúmeras culturas, povos e línguas Porém, sabemos que hoje em dia não sobraram muitas dessas tribos na América do Norte Sendo muito raro se encontrar um exemplar hoje Na América Central e Sul ainda pode-se encontrar tribos e povos Mas não são a mesma coisa de antes Sendo muito limitadas ao progresso em relação ao passado E as civilizações avançadas que tinham aqui acabaram por sumir Ou foram conquistadas pelos colonizadores A história pode ser um pouco cruel às vezes Mas é ela que faz a história ser a história Mas é sempre que isso já sabem O B pessimismo Quem aqui faz o melhor O allow Mário ? W Deu Do Deu Do Obrigado.